Eeeh, vamos lá! Meio de Catê, de alguma cidade aí Eles que tá ali perto, né? Em sítio do meu, parece A gente vai mali socorrer ele, né, mano? Dá uma ajuda aí, porque amanhã pode ser a gente aí que faz gasolina, né, mano? Feita a gasolina, tá cara, que só a poxa Então você que é novo aí no canal, né, mano? Se inscreve aí, deixa o like aí, beleza? E me segue aí no Instagram, mano O V-Boy aqui, viu? E aí, galera, eu tava pensando também em trollar ele, né? Aproveitar essa chance Porque não é assim, porque acaba a gasolina de uma moto também É difícil, aproveitar que tem essa chance Eu vou levar ele normal Pra pegar a gasolina, né? Lá pra trazer pra moto dele Só que eu vou trollar ele, né? Eu vou dizer que tem algum problema na moto, sei lá Vou pedir pra ele descer e dar uma olhadinha E vou trollar ele e deixar ele no meio da estrada, mano Vê só, é assim Vê só, dá like aí, mano, compartilha o vídeo aí E me tem o canal dele aí, mano Se inscreve aí no canal dele, hein Tamo chegando aí já, hein, mano? Vem logo aqui, vestinho Tá ventando, que sonho, hein, galera? Eu não sei correr aí de papo, sei que 10h, mano E aí, demorei muito Não, quase nada Demora da série Foi o que aí? Tato gasolina, não foi? Tato gasolina, vim de catena dali Aí quando eu cheguei ali em cima, perto dos alvos da moto Sorte que ia logo aqui, nem que tem casa e tal, tudo É bom que eu tenho descer também Vê se tem algum bujão aí, alguma coisa, pô Aí a gente pega lá Vai lá num posto de gasolina e traga pra aqui O bom que aqui tem casa e tal É, é, mano E aí, galera, eu vou trollar ele e ver só, mano Eu acho que ele tá filmando ali, mano Aqui tem um canal também Eu tava lá, bota aqui, pô Eu tava filmando, foi, tu vinha filmando Dois mil anos depois Aí, mano, vou só, vou abandonar ele lá na, lá na frente, na pista Olha só, uma reza Só ir, só ir pro outro lado aqui pra te esperar Pra esse lado aqui, né, mano, pra esperar ele Quero ver a cara dele, deixa ele na pista, galera Mas a gente lava lá, pô E qualquer coisinha, se não puder colocar aí A gente pega outro bujão lá na tua casa ou qualquer canto Pronto? Vem cá, não Mas não sei, a gente pega outro lá Arruma outro lá Mas se não puder, a gente pega outro lá, tá ligado? A gente arruma outro bujão E aí galera, vou fechá a china, mano Vou apontar ele lá na frente Lá na frente, aí, mano Não sei, você vai pro, ele vai embora Põe que, não? Não sei, não Pai, tá falando-meu, que eu não discai, galera Sei o bar, galera Eu quero que o aná negras tinha, escuta eu chegou Aí é perigoso demais, pô Tá ligado? A pista é quebrada O certo é pra quem vem já ir pro lado de lá, já É, pô Se vir um onde, alguma coisa Aí, pô O Pedro tava falando, pessoal Aquela pista que era quebrada ali é perigoso demais, pô Tá muito estreita ali, foi a cheia, sabe? Quebrou ali Aí só tem um lado que tá calçado lisinho Aí todo mundo que vem quer ir pra aquele lado, né? E aí galera, vou Vou abandonar ele lá na frente, vê só, vê só Vou dizer que Mandei ele olhar um negócio aí na moto Ele tá fazendo uma zoada estranha Né? Vou parar aqui na curva, na curva, vê só Ô André, foi quando eu vim Tem uma zoada estranha aqui na moto Só pra tu dar uma olhadinha, pra ver Vê se tu consegue escutar Do outro lado, é do outro lado, parece Aqui Do outro lado Quando eu acelero Êêêê, vamos lá Onde ele me colar atrás Ele tinha que atelizou, mano Quando eu saí na pedra Tá, é doido Ah, tá Essa cordinha Puxou em mim, parece Ainda, pô Tô Ai, doido E aí, mano Eu vou buscar ele ou não Ô, senhora Ele tá perto da rua É ó, faz três minutos Ele chega aqui na rua E aí? Eu vou buscar ele ou não? Eita acho que eu vou buscar ele, não deixei ele lá, sem ele pensar que eu vim e simbora mesmo vem um carro e deixa passar acho que eu vou fazer a volta e buscar ele vem um ônibali ó eu vou buscar ele, eu vou buscar ele pra ele ver a resenha como ele tá o senhor está filmando aqui ainda vamos buscar ele, vamos buscar ele pra ele ver a resenha eita garajão, tipo um avião, não sei se dá pra vocês verem subindo buscar ele lá na frente eita garajão, devagarzinho, sem pressa, sem pressa, devagarzinho de boa eu passando, cortando o giro, olha só eu passo, eu paro logo lá, não sei se eu passo, eu paro logo lá deixa eu ver só tem mato aqui, caramba eee, valeu, valeu eu fazia a volta, você fazia a volta eita garajão, mano vê se vem cá tá caramba, chega deslizou aqui, mano eee, chega deslizou ali, e viste que eu ia saindo eee, mas vamos buscar a montanha, mas a gente buscar mesmo a gasolina, não sei brincadeira não, cara, galera, na moral, que era ele, que era ele não, agora na moral, a gente vai não, pô, tu tá tirando... eu puxar que ia cair, pô, cheio de pedrinha ô, André, que legal, olha lá em cima, olha subindo é, que legal que você deixou aquilo é tipo o que é aquilo, chata-fumaça não sei lá, é o bicho, na moral, pô não, é sério, agora a gente vai, pô olha o ônibus ele tá na curva, pô não, mas agora a gente vai, pô mas agora a gente vai, na moral eee, galera, eu sei que gostou aí tá sendo que tem volta tá sendo que tem volta, galera e aí, galera, que gostou aí, se inscreva aí no canal, certo? tamo junto aí, galera até a próxima, mano, nessa trollagem aí, muito doidona valeu! pra continuar se divertindo comigo clique em um desses vídeos agora, se você não é inscrito no canal clique na minha foto, se inscreva e ative o sininho, pra não perder nenhum vídeo novo até o próximo vídeo, brothers